Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a hashtag que apareceu bastante aqui no mês de março criada pela Maíra Medeiros no mês da mulher, que a hashtag é Porquê Mulher Então eu resolvi também fazer esse vídeo nesse mês pra mostrar por pesquisas e pelo que eu já vi como que é a mulher dentro do meio da arte então o tema do nosso vídeo é Porquê Mulher Não Tem Espaço na Arte eu achei pertinente colocar o meu ponto de vista sobre a minha área, a arte um tema que é bem pouco falado e sendo mulher mostrando pelas pesquisas em como influenciamos o meio da arte antigamente e hoje e eu tava pesquisando isso faz muito tempo, nem no meu processo criativo e finalmente eu encontrei respostas pra isso e eu achei muito válido criar esse vídeo pra esse mês e pra gente agora que tá tendo voz Você já parou pra pensar quantas mulheres expositoras você já viu em museus? Você já parou também pra ver quantas mulheres nuas você encontra sendo mostradas nas pinturas nos museus? Então, essa foi um questionamento de um coletivo que chama Guerrilla Girls desde a década de 80 elas falam exatamente sobre a falta de representatividade nesses museus que a maioria das coleções é composta sempre por nus femininos só que boa parte dos artistas que representam essas mulheres nuas são homens e elas fizeram esse banner aqui que, tipo, resume o que eu acabei de falar agora vamos pensar numa coisinha, vamos tentar entender esse pedaço o processo intelectual e criativo foi criado por quem? então, homens brancos, ricos e europeus eles controlavam tudo e todos as pessoas que não eram homens, brancos e ricos não podiam de jeito nenhum ter participação nenhuma ou seja, mulheres não podiam, pessoas que não fossem brancas, negros, índios fardos, japoneses, orientais de bloqueio, não podiam você era rico? ok, você pode, você não é? tchau, você não vai fazer parte então, ninguém tinha esse controle ou seja, as mulheres não estavam dentro dessas nunca porque elas não tinham espaço então, elas nunca fariam parte se você acha interessante, legal, tentar pensar como que isso influenciou tanto na arte nos dias de hoje continua assistindo aí, tá bom? eu dei uma puta de uma resumida porque, né, a história da arte é bem detalhada então, pra mim, a gente precisa dar uma resumida então, vamos pensar, pras variadas épocas de antigamente das super mais antigas do... da pré-história, do renascimento da era moderna, com a era vitoriana até os dias de hoje pra que que as mulheres serviam? boa parte, sempre sobrava o que? as atividades domésticas decoração e objeto de veneração que, no caso, seria com status sociais tipo, quantas joias a fulaninha tem quais roupas, tecidos mais caros elas usam então, é tudo questão de status social dona Maria Antônia até já fazia isso quem mais? era vitoriana, era bastante isso o renascimento, Egito e assim vai é o símbolo de fertilidade e maternidade e aí também acaba sempre entrando na idealização sexual e como objeto de prazer que a gente observa isso ainda hoje e as mulheres sempre foram consideradas inferiores perante os homens portanto, elas não podiam ser nada acima deles então, elas só serviam como modelo pra esses pintores elas nunca eram algo a mais elas só serviam ali pra ser os seus modelos elas eram os objetos a serem estudados desde sempre a gente tava sendo transformada como objeto seja o objeto sexual ou seja o objeto pra ser estudado que legal, né? muito inspirador e o que que esses homens pintavam? o que que esses homens achavam? o que fazia da parte da vida da mulher pra se expressar na arte? o de sempre, né? porque assim, eles sempre representavam a nobreza sempre mostrava status social ao que elas representavam a eles sempre tinha aquela expressão doentia dos delírios masculinos que cai pra onde? pro sexualismo sempre tinha um pouco daquela coisa do sagrado que aí caia pro lado de sou santa, pura e aí também tinha aquele lado do pecado e aí tinha, junto com isso tinha a poética do Puri Bela que se a gente parar pra pensar o Puri Bela seria nos tempos atuais o famoso recatado do lar não é mesmo? as imagens de mulheres submissas ao homem tinha de vários jeitos e também tinha pra variar como objeto de consumo próximo à pornografia que é o que a gente ainda vê hoje e depois vem os caras falar não, porque eu não sexualizo a gente é uma hipersexualista vocês estão reclamando a gente tá reclamando como? mas isso daí é um padrão de antigamente que a gente ainda reproduz hoje bizarro, né? somente os homens eram considerados mestres mestres da pintura e não sei o que só eles possuíam técnica e genialidade quando alguma mulher possuía isso ela precisava de um tutor pra ser representada só que esse tutor sempre ia levar os créditos dela ela nunca seria apresentada como a autora artista principal que criou então a mulher nunca teve espaço nunca teve voz no meio da arte vamos contar um pouquinho só bem resumido como tudo como a mulher era representada na arte e seus significados e essa rinite tá me irritando da pré-história ao renascimento eles se gostavam de mulheres com seios fartos com quadrislar assim como muitas esculturas sempre reproduziram isso eles incentivavam que isso é como se fosse deusas da fertilidade então eram sempre moças gordas com curvas acentuadas e muita barriguinha positiva, né? ao contrário da barriga chapada temos hoje em dia a barriguinha positiva tava sempre em alta lá na pré-história no renascimento elas eram adoradas como divindades associadas à fartura saudáveis e capacidade alta em ter filhos a escultura vênus o ponto-chave do renascimento e da pré-história ela e outras esculturas nessa vibe foram muito apresentadas nessa época então ser uma mulher gordinha, cheinha com peitão e que desse luz a quem é esse filho nossa, você era hiper mega tendência daquela época no renascimento os quadros famosos dos pintores ajudaram a naturalizar e legitimar o corpo da mulher como sendo objeto de contemplação aí vem aquela poética das deusas nossa, ela é uma deusa aí vem também aquelas coisas da sereia dos meios místicos que nossa é belo a gente tem que contemplar aí a gente também pode lembrar daquela pintura da Vênus na colcha que era o nascimento de Vênus do Sandro Botticelli na idade moderna começou a ter o uso daqueles espartidos que esmagavam a respiração das coitadas das mocinhas em busca de afinar as cinturas então os corpos tinham aqueles shapes de ampulheta tinha também shapes no formato de S eram vários shapes que as coitadas das mulheres tinham que caber pra se mostrar estado social e pra ficar dentro da tendência de moda e eram cada vez mais apertados pra mostrar o corpo e a silhueta e isso apareceu muito na época vitoriana que a época vitoriana foi a época maior que teve com várias diferenciações com variações de espartilhos e dentro da época os estilos mudaram muito o padrão do corpo ia e voltava sempre teve muito a ver com o status social quanto mais riqueza mais nutrida ela era mulher então provavelmente quanto mais dinheiro a menina ia ter mais gordinha mais bem robusta ela seria e aí você conseguiria ter mais cílios portanto você também conseguia se diferenciar das classes inferiores dos anos 20 pra frente resolver alongar o corpo da mulher achatar os peitinhos deixar sem cintura poucas curvas e aí quem que entra nessa fase aquela famosa modelo twig lawson nos anos 50 apareceram quem as senhoritas pinampos que elas começaram a ser sexualizadas de um jeitinho sutil e era uma coisa muito ingênua naquela época mesmo como tava lá sexualizando a tiazinha né repetindo mais uma vez o padrão do lado pra mim e de trás geralmente os modelos eram mais curvilíneas nas ilustrações só que os artistas levavam aquela generalizada bem sutil mudadinha básica no corpinho ali pra né dentro do padrão eles faziam isso já nos anos 50 vamos voltar agora aqui no presente por que que os homens sexualizam ou hipersexualizam as mulheres até hoje só que hoje ficou pior porque eles colocam o peito onde não tem bunda onde não tem posições totalmente e por que eu tenho um ótimo exemplo que vai tipo dar um tapa na cara por que que eles são ensinados incentivados sempre a serem visuais quem nunca passou na rua e aí já observou essa cena tem um homem lá na rua e tem uma mulher a mulher vai passar o cara faz o que pra olhar o que o corpo pra o movimento o movimento de como ela anda o movimento da bundinha como ela anda pra ver se tá tudo certo no corpo dela é um ótimo exemplo que temos nos dias atuais e isso é um reflexo que tá sempre na arte porque é comunicação social o que você vive o status social de cada coisa aparece na arte sempre e por que não reproduzir novamente aquele padrão no passado então eles precisam sempre chamar a atenção do público precisa sempre criar polêmica pra eles terem retorno os próprios rentais com aquelas meninas magrinhas com puta de um peitão puta de um bundão tem também aquele caso que aparecem estudando sempre anatomia humana ok a gente sabe que estudar anatomia humana é muito difícil é um verdadeiro desafio pro artista conseguir superar seus medos suas dificuldades e tal uma coisa que os homens não fazem com frequência é o que estudar os variados biotipos do corpo das mulheres a gente nós mulheres sabemos que existe diversos tipos de seios diversos tipos de bundas diversos tipos de pepeca e nenhum cara faz isso ele sempre faz o que taca uma peita bunda pronto tá ótimo o corpo dela assim mesmo acabou só que não é não não é nenhum homem quer estudar esses tipos de mulher seja ela brasileira americana indígena oriental negra eles sempre acham o que que mulher vai ser peitão bundão e usar um salto de 5 metros pra empinar aquela bunda eles acham que isso é ser mulher e ter aquele significado de feminilidade eu tô fazendo um resumo do que os homens costumam fazer eu fico observando isso nos desenhos meus amigos que também desenham tá bom eu sei eu observo converso isso com várias meninas do que esses homens costumam fazer com o nosso corpo na arte antes de você homem que tá assistindo aí tá se sentindo vim falar e reclamar aqui nos comentários que não é todo homem que faz isso eu sei que não é todo homem mas tem muito homem que continua fazendo isso só que assim vocês já pararam pra pensar um pouco sobre esse assunto vocês já pararam pra pensar nesse lado das mulheres de representar vários tipos de mulheres essa área não é só pra fazer pinturas bonitinhas femininas fashionistas ou ficar só mostrando coisas sagradas como porcelana pura e sei lá o que angelical ou ficar só fazendo história de princesinha e de HQs bonitinhas arte não é isso não gente para com isso vocês ficaram muito tempo falando ditando o que a gente tinha que expressar o que a gente tinha que fazer agora quando finalmente a gente tá tendo esse passo a gente vai realmente mostrar os nossos anseios nossos desejos nossas vontades o que a gente quer mostrar do mundo feminino que tá escondido aí ó faz anos a arte querendo ou não é desconstrução a arte quebra padrões e conceitos a arte é problematização sim a arte é como desafogar as dores que foram vividas silenciadas durante muito tempo e as mulheres sentem sim na pele toda essa sexualização que vocês fazem toda essa hipersexualização que também faz e as mulheres reais elas não querem ser representadas assim as mulheres reais querem ser representadas do jeito que são as mulheres reais não querem ser donzelas elas não querem ser princesas tão sapo cheio disso elas querem agir elas querem ser aquelas que lutam contra o machismo elas querem ser aquela que luta contra a violência elas querem lutar contra as cobranças que a sociedade impõe contra a ditadura elas querem lutar para se conhecerem e se aceitarem dá pra entender? agora a gente tem voda a gente quer fazer tudo isso infelizmente também há aquelas mulheres que ainda concordam com o machismo concordam com a hipersexualização das mulheres na arte migas o fato de vocês acharem que o machismo não afeta a vida de vocês isso não invalida o sofrimento das outras se vocês pararem pra pensar não é à toa a arte ela tá presente no cinema então se vocês pararem pra pensar o cinema anda desenterrando um monte de princesas aí de trás que lutavam e atrás as coisas que queria a Mulan vai sair agora também como filme aí mais pra frente criaram a Moana que é uma princesa atual que vai atrás dos seus direitos de suas vontades muitos coletivos muitas artistas independentes estão se expressando com seus trabalhos falando sobre o que passaram sobre as dores antigas das dores atuais dos assédios que viveram do empoderamento e de conhecimento eu posso falar por mim mesma eu ando numa fase que eu só faço trabalhos baseados em mim e é mais como forma de autoconhecimento do que muitas pessoas acham que possa ser eu já fui abordada várias vezes por pessoas infelizmente também da minha família que acharam isso ridículo que acharam que eu tava me expondo que achavam que eu tinha que me dar o valor que achavam que eu era narcisista e egocêntrica acontece mas infelizmente a gente precisa desconstruir esses conceitos e não é tão simples fazer um autorretrato você mulher tá tendo um controle sobre o que você desenha de você mesma você é um seu próprio objeto pra ser estudado mas você controla o que você quer mostrar o quanto de sensibilidade você quer botar pra fora o quanto o quanto o seu vai tá lá é muito também difícil de entender os seus sentimentos e passar isso por arte como conceito é muito complexo você não tem lá a forma de páscara resumindo tudo que você sente arte você traduz isso de um jeito subliminar subjetivo mas eu faço assim do jeito que eu sou eu também ajudei a Manu Cunhas com o projeto Outras Meninas que a partir disso eu comecei a me soltar mais eu comecei a me desconstruir eu comecei a ver um outro lado meu que eu tinha muitas dúvidas aqui dentro que era sempre escondida pelo o que você tem que ser o que você não tem que ser dentro da sociedade porque a sociedade põe a ditadura daquela beleza do corpo e de cabelo e tudo isso me ajudou a desconstruir o que foi construído na minha cabeça em relação a corpo e o que eu sinto a mim mesma e assim como eu tem muitos artistas que se usam de referência fotográfica pra se desenhar tá vindo de dentro de você e a arte vem de dentro de você tem que sair de dentro de você você ficar fazendo coisa copiada dos outros não é sua arte você só tá reproduzindo enfim se você quiser conhecer mais mulheres existe um projeto projeto de uma amiga minha chama Nini Ferrari que eu super recomendo que vocês vá caçar pra você conhecer diversas outras mulheres incríveis que durante esse ano durante 365 dias a Nini vai entrevistar diariamente uma mulher artista que tem muito a passar de conhecimentos de poéticos de processo criativo eu fui umas delas eu apareci já lá nessa no site dela que chama projeto curadoria eu vou deixar o link aqui embaixo eu vou deixar também aqui na caixa de inscrição todas as fontes que eu usei pra fazer minha pesquisa então não se esqueça de se inscrever no canal dá um like compartilha mostra pra todas as suas amigas que são artistas mostra pra aqueles caras que não sabem desenhar por direito um corpo de mulher e vamos ajudar as minas a conseguirem ter mais voz nesse mundo de arte que é tão imenso e tão múltiplo e tão subjetivo tão subliminar tão maravilhoso tão inspirador o vídeo foi isso espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham visto como o nosso lugar de voz está crescendo até no meio da arte que é muito importante pra todas nós tchau